Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos de vídeo na EQ Option. Quero trazer para vocês aí um aplicativo grátis, tá? Disponível na Google Play, onde ele indica sinais de compra e venda em pares cambiais, tá? Eu tenho trazido aí alguns robôs gratuitos para vocês efetuarem download e eu tenho lido diversas perguntas se o bot serve para celular, se os bot serve para iOS, se o bot serve para Android e eu resolvi achar um robô que seja... não é nem mesmo um robô, né pessoal? É algo... é um indicador de sinais, né? E eu resolvi trazer aí para vocês, porque esses mesmos robôs que eu tenho liberado nos últimos vídeos, eles também fazem o que? Indicação de sinal, né? Aí eu baixei esse gratuito, acho que muitos de vocês não conhecem esse aplicativo e eu resolvi fazer uma análise sobre ele. E assim que eu acabar o vídeo, é só você abrir aí o Google Play e puxar ele que você vai estar utilizando aí gratuitamente, tá? Então, antes de começar o vídeo aqui, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias, mais especificamente nas corretoras Binary e Derive.com, tá? Aqui na Equio Option também trago estratégias, libero robôs. Aqui no meu canal eu passo estratégias, passo dicas, libero robôs, demonstro resultados, faço um acompanhamento de day trade online, tanto com alunos quanto não alunos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no meu canal, deixa aquele like e liga o sininho aí para receber as notificações do canal, beleza? Vamos voltar aqui, pessoal. Qual é o nome desse aplicativo? É Pocket Option Sinal, tá? Você vai pegar aí o seu Android, vai no Google Play, vai baixar gratuitamente esse aplicativo e já vai começar a utilizar de forma imediata. Como eu não tenho, eu não sei pegar, espelhar o meu celular aqui na tela, eu puxei esse aplicativo aqui, gente. Ele chama BlueStacks. O que esse BlueStacks faz? Ele emula o Android no seu computador, tá? Você pode baixar ele, também é gratuito. Só jogar no Google aí, ó, BlueStacks, vai aparecer a página, você faz gratuitamente o download, conecta a sua conta Gmail e depois você utiliza como se fosse um Android no seu computador. Aí você vai no Google Play e baixa esse aplicativo aqui, ó, Pocket Option Sinal. Quando você clica nele, pessoal, quando você abrir esse aplicativo aí no seu celular, vai aparecer esses pares de moeda aqui, ó. Todos os ativos, pessoal. Tem ativos de pares de moeda, tem criptomoeda, tem muita coisa aqui que eles estão sempre informando aí, indicando entradas. E eu sei que vocês gostaram desses últimos bots, só que muita gente não tem um computador para estar utilizando os robôs, né? Então é interessante que você puxe esse aplicativo e comece a utilizar nas suas operações. Mas aí vai uma dica, pessoal. Uma dica ou até um alerta, né? Não dependam apenas desse aplicativo, tá? Para quem me conhece aqui, para quem já segue o meu canal há um bom tempo, todo vídeo que eu faço operação na EQ Option, que eu vou e demonstro estratégia, eu sempre utilizo pelo menos dois indicadores. Por quê? Se o indicador der sinal de entrada, beleza. Quando outro indicador der sinal também e coincidir ao mesmo tempo esses sinais de entrada, aí que eu faço uma abertura de contrato, seja em call ou em punch. O que eu faria nesse caso desse aplicativo? A mesma coisa. Se está informando aqui no aplicativo que em GBP ou SD eu tenho que comprar em M1, está vendo? Aqui você muda M1, M5, aqui você muda o time frame. Se ele está falando para eu comprar em M1, eu vou ter outros indicadores aqui, seja RSI, seja MACD, seja Fractal, que vá o quê? Ainda reforçar esse sinal do aplicativo e eu efetuar uma entrada. Se você tem computador, meu, pega o celular, faz o download desse aplicativo, acompanha aqui o sinal, fica olhando aqui no computador e pá, dá um comprar, dá um vender. Você usa mais indicadores para efetuar as entradas. Quem não tem um computador, pessoal, está só no celular, mais cuidado, mais cautela para fazer as entradas. É aquela coisa, opinião pessoal minha, galera. Eu não gosto de operar pelo celular. Eu gosto de ter uma praticidade maior, uma visão maior do mercado, as opções mais perto do que eu quero fazer. Pelo celular você tem que ficar aquele zoom, tira zoom e clica ali, clica lá. Não é nada prático. Eu sei que muita gente começou a ficar atrás de trade pelo celular, devido a tanta propaganda que a gente vê por aí, né? Tem um trader que aparece dentro do carro, com o carrão lá operando no celular. Tem gente comprando croissant na hora com o celular. Aí as pessoas que estão iniciando acham que é fácil, que pelo celular você vai conseguir operar. Mas não é assim que funciona, tá? Se você quer profissionalizar, computador. Computador, a telinha aqui para você fazer um price action maior, uma coisa mais tranquila, uma coisa mais aprofundada. Pelo celular é só o guru que ganha, só os vendedores que vão ganhar. Mas você que está lá tentando fazer o negócio certinho, eu acho que você vai só se lascar, infelizmente. E não precisa, pessoal, também, de você montar um setup gigantesco, tá? Uma telinha já é o suficiente. Não precisa colocar 4, 5 setup, 4, 5 telas para montar um setup gigantesco. Não é necessário. Uma telinha, só um notebook, você já consegue se virar muito bem, beleza? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar aqui, ó, Eurocard. Aqui no mercado de opções binárias, tá? Vou chegar aqui. Aqui vocês veem que tem os mercados aqui. Aqui eu consigo intercalar os tempos, é o time frame. Mas se eu clicar no par cambial, eu tenho mais informações aprofundadas. Deixa eu achar aqui o Eurocard primeiro. Vamos procurar aqui, ó, Eurocard, né? Eurocard que eu estou aqui. Eurocard. Venho aqui. Como está o mercado aqui, pessoal? Em M1 já está falando para eu vender. M5 vender. Se eu operar com 4 horas é comprar. E se eu operar um dia, comprar. Quando a setinha está única, tem uma seta única, isso quer dizer comprar ou vender. Se tem uma setinha dupla, aí a ênfase aumenta. A tendência está mais forte ainda. Ou seja, se aqui é vender, aqui você vai vender mesmo, tá? Porque aqui a tendência está mais forte ainda. Aqui, de acordo com esse indicador Ichimoku, você tem que vender mesmo, né? Quanto mais setinhas tem, mais a tendência está mais forte. Aqui você pode ver, ó, ele está fazendo as indicações de acordo com esses indicadores aqui, ó. Média móvel simples de 10 períodos, de 20 períodos, 50, 100, MACD, banda de Bollinger, Ichimoku, Estocástico, Williams. Aí tem todos esses indicadores. E se você desce um pouco mais a tela, está aqui, ó, vender ativamente. Vender ativamente é aquela ênfase, que a tendência, ela está em queda, que você pode sim vender. Aqui um vender, mas tranquilo. Um comprar e um comprar ativamente. Às vezes aparece aqui, espere, que é para ficar neutro. Aí você não vai fazer ação nenhuma. Mas sempre lembrando, cautela, tá? Utilize outros indicadores para que você consiga fazer uma leitura ainda mais burocrática, mais aprofundada para efetuar a sua entrada. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu dar um atualizar novamente, para ver se mudou alguma coisa, né? Sempre dê um atualizar para ver, ó, já vê o que mudou as informações aqui? Esse aplicativo fica mudando direto, né? Ele está realmente, em tempo real, operando e te avisando qual a melhor entrada para você efetuar. Vamos ver aqui embaixo, ó. Vender ativamente em M1 e M5. Eu venho aqui, eu estou aqui em 1. Eu vou pegar aqui um minuto. Beleza, vou vender. Vou seguir o aplicativo sem colocar nenhum indicador. O certo é o quê? Colocar indicador. Olha, ele desceu, estava aqui embaixo. Pegou uma retração bem grande agora. Deixa eu abrir novamente aqui, ele dá um atualizar novamente. Continua falando para vender. Se eu quiser fazer M5, ó, deixa eu colocar mais um contrato em M5. Vou abrir aqui, ó, e dar um lower. Abriu um contrato em M1 e outro M5, tá? Um de 1 minuto e outro de 5 minutos aí. Agora, se vai acertar ou não, já são outros 500, tá? Não existe indicador 100%, não existe estratégia 100%. É aquela coisa. Tem gente que quer depender apenas de um sinal. Eu sempre passo aqui para vocês dois sinais. Dois sinais. Peguem dois indicadores. Nunca dependa apenas de um só, tá bom? Porque aí você consegue coincidir esses sinais dos indicadores e efetuar uma entrada para que seja mais assertiva, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Esse 1 minuto está aqui. Um pouquinho abaixo da minha linha pontilhada de entrada, né? Vamos ver aí, ó. Mais alguns segundinhos. Se ele não retrair, a gente pega uma win. Beleza. Pegamos uma win aqui já. Aqui no outro mercado que eu abri com 5 minutos. Está bem abaixo aqui da minha linha, tá vendo? Vamos dar uma atualizar aqui, ó. Vamos atualizar aqui novamente. Vamos ver como é que está, ó. Ainda continua, tá vendo? Vender ativamente em M1 e M5, tá? Se você quiser seguir pelos indicadores também, ó. É que o Ichimoku eu nunca utilizei. Vou falar para vocês aqui, nunca utilizei esse Ichimoku aqui. Estocástico, já tentei fazer umas utilizações. Vou trazer um vídeo aqui para ensinar vocês como que vocês podem utilizar estocástico, tá? Que eu não tenho vídeo aqui no canal na EQ com estocástico. Mas média móvel eu costumo utilizar. MACD, banda de Bollinger principalmente. Mas vamos ver aqui o que vai dar. Ó, deu uma subida. Vou só esperar terminar essa entradinha. Aí eu já termino o vídeo. Foi só para apresentar para vocês esse aplicativo. que vocês podem sim utilizar pelo celular, tá? Todos aqueles outros que eu já liberei aqui de robô, não é para celular. É para desktop. Para quem tem computador, vai utilizar o robô e depois a corretora em uma aba aqui no seu navegador. Vamos ver aqui, ó. Está aqui a minha linha pontilhada. Gráfico continua aqui a movimentação dele. Vamos só esperar essa última movimentação aqui. Porque agora eu peguei 5 minutos, né? Vamos ver se eu acho algum mercado de comprar ativamente ou vender ativamente de 1 minuto. Deixa eu voltar aqui em cima. Vamos ver se daqui... Não, tudo para comprar, mas os primeiros aqui estão para comprar sem essa ênfase do ativamente, né? Áudio USD está em espere 1 minuto. Está vendo aqui, pessoal? Você vai só atualizando. Atualizou? Ele pode já estar atualizando também a legenda, tá? Vamos pegar aqui o USD-CHF. Vender ativamente no USD-CHF. Vamos ver o USD-CHF em 1 minuto. Vamos ver se eu pego o USD-CHF aqui. Vamos ver se ele está aberto. O USD-CHF aqui, ó. O USD-CHF está aqui. Deixa eu pegar novamente aqui ele. O USD-CHF. Vamos dar um atualizar. Lembrando que eu não estou utilizando mais indicadores. Estou só pelo aplicativo. O que eu falo para vocês é a combinação de indicadores, tá? Vem aqui e vem. Se eu tivesse entrado naquela hora, olha o pavio que ficou. Caramba, se tivesse entrado naquela hora, eu tinha pego uma gordura boa agora, hein? Vamos pegar mais uma atualização aqui. Está falando para vender ainda, né? Mas aqui está com tempo de 15. Não vou fazer a entrada não, está vendo? Está só com 15 minutos aqui. Não está com entrada turbo. Então, você não vai fazer a entrada. Aqui, se você pegar 15 minutos, ele está falando para você vender. Apenas vender, mas não ativamente. Vamos ver como é que está essa minha entradinha aqui, ó. Subiu para caramba, está vendo? Deu uma subida grande. Deixa eu pegar um outro mercado. Estou na USD-CHF. O USD-CAD. Só que, pessoal, aquela mesma pegada dos robôs que eu tenho liberado. É para indicar sinal, tá? Vocês que estão procurando aí indicador para celular, está aí. Pocket Option Sinal. Totalmente free. Grátis. Lá na Google Play. Aqui, M1 comprar ativamente. NZD ou SD. Vamos ver se eu acho aqui NZD ou SD. NZD ou SD. Está aqui, ó. NZD ou SD. Está aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. NZD ou SD comprar ativamente em um minuto. Vamos ver como é que está o minuto dele aqui, ó. Aqui um minuto. Vamos comprar. Só fazer teste, pessoal. R$2,00 só. Não tem problema nenhum perder. Aquela coisa. Eu tenho vídeos aqui onde eu coloco indicadores que eu gosto de operar. Aí eu trabalho com R$20,00, R$50,00 de entrada. Mas como eu estou só demonstrando ou passando uma análise aqui, um tutorial sobre o aplicativo. Só para vocês terem conhecimento mesmo, tá? Aí é aquela coisa. Combine indicadores. Sempre estou frisando isso aí. Combina indicador para que vocês tenham entradas mais assertivas, tá? Aí eu ganhei aqui. Perdi aqui. Aqui está ficando abaixo da minha entrada inicial. Já está ficando abaixo, está vendo? Deixa eu dar mais um atualizar aqui. Aqui, ó. Só ficou comprar ativamente dentro desse um minuto ainda. Nos outros já passou só para comprar. Vou fazer um martingale aqui. Deixa eu ver. Fazer um martingale aqui. Vamos ver se ele vai perder ou não. Ó. Colocar R$10,00. Não, R$10,00 aí. Só para recuperar. Vai perder. Esse daí eu vou fazer um martingale de R$10,00. Está pedindo para eu comprar lá? Vou comprar já. Vou comprar aqui. Vamos ver se ele continua a comprar ativamente. Fiz um martingale só para recuperar essa perda aí. Vamos ver, ó. Vamos ver se ele vai cair, se ele vai continuar essa queda. Está na minha entrada. Está na minha entrada. Está dando uns dois dizinhos aí. O martelinho aqui, ó. Está descendo. Vamos ver aí. Esperar. Ele continua a comprar ativamente. Comprar ativamente em 15 agora. Está mostrando aqui. Não vou comprar em 15 porque vai demorar muito tempo. Está aí, ó. Vamos ver. Deu uma subidinha agora. Eu quero recuperar. Vou recuperar isso daqui. Só quero perder. Quero perder nem esses R$2,00 aí. Quero recuperar tudo aí. Para mim não tem problema tomar esses lozinhos não. Já pego e recupero ali. Vamos ver. Subiu. Beleza. Mais três segundinhos. Não vou entrar com 50 aqui. Beleza. Recuperei. Show de bola. Mas é aquilo. Não fiquem só dependendo do sinal do aplicativo. Tá? Combinem mais indicadores. Vejam a minha lista de... Vejam a minha playlist aí da IK. Certinho aí. E deu problema de conexão. Vejam a minha lista da IK. Tenho aí vídeo com MACD, com RSI, com Fractal, Alligator. Peguem aí esses indicadores. Façam um bem bolado com esse aplicativo. Aí vocês efetuam a entrada. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse robô. Desse indicador de sinais. Caso você não conhecesse ainda. Não tinha conhecido esse aplicativo. Deixa aí nos comentários. Se você já usa ou já utilizou e recomenda, avisa o pessoal aí também. Caso não recomende, também avisa aí. É sempre bom ter esse canal aqui para o pessoal saber se é bom ou não. Eu, pessoalmente, não utilizo, né? Prefiro fazer as minhas leituras com os meus indicadores. Mas é sempre bom passar essa informação aí para vocês também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Novamente, lembrando, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Liga as notificações. Tem links importantes aí na descrição. Tem o Trader Consistente, onde eu ensino exatamente como eu faço as minhas operações manuais. E também com robôs traders. Tem a Trader Money, onde eu compro e vendo o saldo Neteller. Tem grupo de WhatsApp. Grupo de Facebook. Telegram. Fiquem à vontade para entrar. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Seguem no Instagram lá também e mandem inbox. E é isso aí, galera. Boa terça-feira a todos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.